Oi povo, tudo bem com vocês? Eu tava aqui gente, em casa, sozinha, com esse barulhinho de chuva, esse tempinho frio, e aí eu fiquei pensando, cara, por que será que nesses tempos de frio a gente só pensa em duas coisas? Comer, dormir ou comer e assistir? Eu não sei explicar, só sei que hoje é segunda-feira e eu tô com essa sensação gostosa de querer comer uma coisa quentinha, gostosa, assistir um Netflix, e eu pensei, por que não fazer uns biscoitinhos amanteigados bem deliciosos? Só que daí eu pensei, hoje ainda é segunda-feira, né, já já cada segunda-feira não dá, né gente? Então, eu fiz uma pesquisa na internet e eu achei uns biscoitinhos amanteigados fit, isso mesmo, biscoito amanteigado fit, pra você comer sem nenhum peso na consciência. Só lembrando que eu nunca fiz essa receita, eu não sei se vai dar certo, mas eu convido vocês a vim testar essa receita comigo. Bora lá? Peraí, antes de começar esse vídeo, você não esquece já de dar um like pra mim se você gostou desse título e de se inscrever no canal se não for inscrito. Agora sim, bora lá aprender a fazer esses amanteigados fit. Bom gente, então bora lá começar nossa receita. Pra fazer essa receita, a gente vai precisar de 6 colheres de amido de milho ou polvilho doce. Eu vou usar amido de milho, são 6 colheres de sopa, tá bom? A gente também vai precisar de açúcar demerara ou adoçante culinário, o que você preferir. A gente vai usar 2 colheres de sopa, tá bom? A gente também vai precisar de uma pitada de sal, pra dar uma nivelada no sabor e não ficar muito doce e tal. Só uma pitadinha, tá? A gente também vai precisar de uma gema peneirada, tá vendo? Pra poder tirar aquela película branca que fica no ovo, tá? A gente vai precisar de um ovo peneirado pra poder tá fazendo essa receita, tá? Um ovo sem película. E também a gente vai precisar de meia colher de manteiga. Manteiga pode ser a manteiga ghee ou pode ser manteiga sem sal, tá bom? Se for margarina, margarina light, tá gente? Porque já que é um sequilhos fit, a gente tem que usar coisas mais saudáveis. Mas também se você não tiver, você faz com manteiguinha normal, tá? Mas o mais indicado é manteiga light ou manteiga ghee ou manteiga sem sal. Bom, gente, aqui eu já coloquei as seis colheres de maisena, duas colheres de açúcar demerara. Agora a gente vai colocar o ovo sem a película. E vamos colocar a nossa meia colher de manteiga. Deixa eu tentar tirar pra outra colher aqui, senão não vai dar certo, né? Prontinho. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai mexer isso tudo aqui até ficar bem homogêneo. Se você quiser que ele tenha... Se você quiser fazer um biscoitinho de coco ou de algum saborzinho, aí você pode estar colocando aqui. Que nem se você quiser de coco. Você pode estar acrescentando um coco ralado aqui, tá? Eu vou fazer ele na versão sabor normal e vou fazer na versão com um pedacinho de goiabada. Eu sei que goiabada não é fit, gente, mas meu marido gosta muito de goiabada. Então eu vou dividir a receita metade sem nada e a metade com goiabada. E se ficar legal, eu vou fazer um com coco também, mas daí eu mostro pra vocês no final. Então agora bora misturar isso tudo. Gente, como vocês podem ver, a receita ela não rinde muito, ó. Só que você vai sovar ela como tá a minha mão. Você vai sovar ela até ela ficar nessa consistência assim, ó. Bem fofinha e ela tem que desgrudar da mão, ó. Tá vendo, ó? Depois que ela ficar com essa consistência aqui, a gente vai pegar uma forma, vamos fazer as bolinhas e vamos colocar pra assar. A gente vai levar ao forno a 180 graus por mais ou menos 35 minutos. Mas na real, quando você vê que ele tá ficando moreninho, não escuro, tá gente? Aquele moreninho claro quer dizer que já tá ok, tá bom? Então agora a gente vai enrolar as bolinhas, colocar um pedacinho de goiabada na metade, na outra não. E vamos ver como ficou. Gente, como vocês podem ver, a minha forma ela já é antiaderente. Então eu não preciso untar, não preciso passar nada. Mas se a sua não for, você vai ter que untar ou colocar um papel manteiga, alguma coisa, tá bom? Então bora lá começar a fazer as biscoitinhas. Meninas, então, bora lá mostrar pra vocês como ficou meus biscoitinhos, ó. Eu fiz três fornalhas de biscoitinho. Essa aqui foi a primeira, ó. Eu coloquei, acho que muita manteiga. Então ele virou uma bolachinha, na verdade. Olha o tamanhão que ela ficou, ó. Tá vendo? E ela tem que ficar assim, ó. Moreninha embaixo, branquinha em cima. E ela é bem crocante, ó. Tá vendo, gente? É muito crocante, muito bom. Essa foi a minha primeira fornalha, ó. Que foi os com goiabada e os sabor normal. Certo? Agora eu vou mostrar pra vocês a segunda fornalha. Bom, meninas. Nessa segunda fornalha, vocês já podem ver que eles já ficaram mais bonitinhos, ó. Já ficou mais redondinho e tudo mais. Porque eu coloquei menos manteiga. Então eu já percebi que eles ficaram bem uniformes. Esses daqui são de coco, tá? Eu resolvi fazer sabor coco, ó. Tá vendo? Douradinho embaixo, branquinho em cima. Quando você ver que ele tá douradinho embaixo, Pode tirar porque já tá pronto. Não pode retirar da forma assim, tirar quente, tá? Você tem que esperar ele esfriar. Depois que ele esfriar, você tira da forma. Porque se você for tentar tirar ainda quente, olha o que vai acontecer, ó. Vai acontecer o que aconteceu com o meu, ó. Ele quebrou, porque esses daqui eu tentei tirar quente, tá vendo? Aí eles quebraram. Então, a segunda fornalha já ficou bonitinha. E esses daqui são de coco, ficou divino. Agora eu vou mostrar pra vocês a terceira fornalha. Ó, gente, esses daqui eu acabei de tirar, eu não posso nem colocar na mesa porque tá quente. Mas olha como ele já ficou mais perfeito ainda como um biscoitinho. Por quê? Eu coloquei menos manteiga ainda, então ele ficou bem sequinho. Então, na real, o segredo do biscoitinho amanteigado é você colocar pouca manteiga. Porque quanto mais manteiga você colocar, ele vai ficar mais mole e na hora que ele assar ele desmancha. Então, ó, esse é o resultado dos meus biscoitos, gente. Tá uma delícia, ó. Não dá pra escolher qual tá mais gostoso, porque todos estão muito, muito, muito bons, é sério. Mas como eu sou apaixonada por coco, o de coco tá sensacional. Vocês têm que fazer na casa de vocês porque vale muito, muito, muito a pena. Gente, eu só tenho uma coisa pra falar pra vocês. Como eu nunca pensei em fazer isso antes, sabe? Esse biscoitinho é muito bom. Ele super vai matar aquela sua vontade louca de comer doce na semana, sabe? Você pode fazer, colocar num potinho bem vedado e ficar comendo durante a semana. Porque vocês viram que ele não tem nada de calórico, nada assim que vai estragar a sua dieta, vai fazer você engordar. Ou até mesmo pra você que não tá de dieta, mas não quer ficar comendo besteira. Esse biscoitinho é bom pra lanche da tarde, pra levar pro serviço, pra café da manhã, pra qualquer hora, tá bom? Então esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece do meu like e de se inscrever no canal se não for inscrito. E agora eu vou ficar com essa delícia aqui, tá bom? Beijos. Até amanhã no nosso próximo vídeo. Tchau! Ai, gente, esqueci de falar. Os ingredientes, a lista com todos os ingredientes, vai tá aqui no box de informações, tá? Então se você ficou meio perdido e tal, ou tiver qualquer dúvida, vai aqui no box de informações que eu vou deixar a receita bonitinha. E qualquer dúvida, é só entrar nos comentários que eu respondo pra vocês o mais rápido possível. Agora eu fui mesmo. Tchau!